Oi, tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo. Para você que não me conhece, meu nome é Luciano Negócio. Para você que não conhece esse canal, já lasca o dedo aí se inscrever-se e venha fazer parte dessa família chamada A Fazenda. Bom, hoje é um dia muito abençoado hoje por Deus. E hoje eu estou muito feliz, muito contente e eu vou compartilhar a minha felicidade com você. É isso aí, com você que está aí do outro lado. Então, já lasca o dedo aí no joinha e bora para o vídeo. Bom, chegou esses produtos aqui da China, para mim, este e este aqui. Os dois produtos estão lacrados, lacradinhos. Bom, por que eu comprei esses produtos? porque eu estou montando um computador que eu vendi para um amigo meu, né? E aí eu vou pegar e vou... Aí eu pedi esses produtos aí, já chegaram todos os produtos, só faltavam esses dois. Então, bora abrir para ver o que que é. Olha só que top, hein, galera. Olha só que top. A memória aí da JunRor. 8 GB DDR4. 3.000 GHz. Olha só que top, galera. Olha só que top. Bom, esse computador eu vou montar ele com 16 GB. 16 GB aí para o cliente do computador game. Inclusive, eu vou colocar a montagem desse computador aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida aí, pode ir nos meus vídeos aí, que vai estar a montagem desse computador. Bom, agora eu vou abrir esse outro pacote. Olha só que top, hein, galera. 8 GB. Mais outro pente de 8 GB. Eu achei muito top, muito top mesmo. Olha aí, ó. Muito top mesmo, galera. E aí, é... Lembrando que essas... Que essas memórias aqui, da JunRor, tá? Ela serve tanto para placa de servidor, tá? Como placa para PC. Então, é uma memória super versátil. Se uma hora ou outra você precisar fazer aí um upgrade, né? Aí para um outro computador, você pode estar usando essas memórias aqui, né? Pode estar utilizando elas. Por quê? Porque elas servem tanto para placas de servidores como para PC. Bom, é... Chegou aquilo que faltava, né? Agora eu vou fazer aí a última parte do vídeo do PC como eu montei. Vou estar colocando aí no canal. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, já deixa o joinha para nós. Já se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.